Vamos devastar aqui Não dá pra chegar em cara que zifre ainda, mas a gente vai depois Põe fura prometida pra você Você defesa corpo a corpo de novo Aqui Vai melhorar aqui né, pra aumentar a guarnição Fazer os caravinhos de gracinha atacar ali em cima Eu vou subir com os exércitos pra cá Fazer isso aqui na cidade tentando causar atrição Depois eu vou pra cima dos ogros Já vim um evento bom pra reduzir o custo das unidades pra aumentar a capacidade Aumentar esse daqui também Fazer eu preciso construir isso aqui pra você Marvel Sete mil Pra liberar uns bichinhos novos aí Quem tá com a fura bestial abaixo é você provavelmente Aí agora tem que fazer com o stream de arte lá, já ia esquecer O mesmo layout da cidade anterior né O problema que tem no armor 3 é que embora a cidade seja muito legal de lutar Não tem muita variedade Quando eu digo que não tem muita variedade, tipo Não tem mais que duas Aí acaba ficando chato só por esse motivo Mas eu adoro botar a cidade de qualquer jeito Mas é normal de tudo do Tawars, pra ser sincero E aí Saber sui Então O que é isso que vem aí? Saculdade... Muita flecha... O que é assim? Na verdade... O que é isso? Tchau. 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 O cara foi subir escala para o instalar mais de fogo. Tchau. Tchau. Pronto agora, bonitão? Eu não rio para cá não Não me esqueça eu não... Elezado A gente diz tudo Eu não esqueça Eu não esqueça A gente retenen A gente pode me ver Eu não esqueça Para mais Codromo, obrigado pelo foto, seja bem-vindo, e é gringo. Hey, love your content, join our next stream with friends, add me on Discord. Thank you man, you're welcome, hope you enjoy the stream, have a nice day, and your friends too. I don't usually add anyone on Discord, but you can enter on my own and we can talk there. Oh, he's got English, haha, he's spending, he's spending, he's spending too much. There is no eclipse, I can't wait. I know, gosh. It is not strong. I am not sure. Eu vou matar essa senhora aí mano A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora que é do lado de cima. Estou vindo por trás. O que é isso? 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 Eu vim com 60 pontos em algum lugar. O que é isso? A caçada do Kakenfels aqui depois Aumentar sua defesa corpo a corpo Você aumenta a vida O que eu posso pegar de monstrinhos aqui agora? Que meras! Dois turnos pegando a quimera E o sapo é 3 E tem essa outra aberração aqui também né Eu quero todos os monstrinhos, vamos embora O que isso aqui faz? É dano por segundo Mais um DPS em área Para um Arbor Será que dá para fazer que aumenta o recrutamento da horda? Muito pouco recrutar 2 por turno Não tem nada Não tem nada É dano por segundo Não tem nada Não tem nada Não tem nada Tá bom Eu estou aqui acertei 4 pontos agora você meu amiguinho vai ser marcado por Tzint você vai aumentar a capacidade dos Tzangors das crias Tzint vai ter ataques de chama dimensional vai espalhar corrupção de Tzint ataques de magia e vida de baiana mais 600 vai aqui de novo canalizador arcano é necessário uma mente forte para contra os ventos de magia aqueles capazes de fazê-los se tornarem canalizadores arcanos direcionando as tormentas mágicas a seu favor ok não sei se já faz aquele ali deixa eu ver 5 turnos só pegar o que falta caiu na beach caiu na beach o vestido é mortal os matadores sempre avançam buscam, batalham sem jamais cessar eles não conseguiriam pegar um bônus de vestido e dano de arma para a gente depois a essência projete também para ajudar o que é e tá aí no spoiler pós-batalha não vamos aumentar mariaville de novo mas não é vamos aumentar agora não vamos aumentar esse daqui totem dos chifres quando percebem recebem armadura e armas e os gordos vão a totem chifrudo para serem abençoados pela arauta do odio e selvageria Também está na saída de expor após batalha Que é basicamente de onde vem o nosso dinheiro Aparece o momento em que eu ganho para todos os personagens é bom E é isso Eu acho Eu vou 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 Não, Nujug. Como você é burro, Nujug. Você anda de maneira burra no mapa. Eu nem devia ir para os ermos. Quem tinha que estar tacando terror nos ermos era o Malagor. Cadê o Malagor? Essa aqui aprendeu. Eu não vou colonizar mais não, tá louco? Eu vou colonizar, vai ter um exército do lado esperando. Bom, o Jafar conseguiu pegar bastante território aqui. Destruiu a Repansa, aparentemente. Esse é o meu garoto. Os Mortarcas estão se reunindo. Do Nagash para avaliar. Olhar da escuridão. Vamos pegar... Esse daqui para ganhar crescimento. A manada atropela. Os homens feras atravessam os campos sangrentes, rugindo com uma fúria selvagem de gelacerandos e detestáveis inimigos. Alcanja o momento de campanha mais 10% para todos os personagens. Capacidade de recrutamento da horda mais 1 para todos os exércitos. Aí sim. Esse ajuda. Convoca 10 e não dá de batalha. Tem que ficar invocando mais tropa. Vamos fazer isso aqui para aumentar o temor que a gente obter em batalha também. Porque agora o temor para liberar as coisas é caríssimo. Ele até vai pegar mais monstrinhos aqui agora. Ele vai pegar um Preyton. Uma Fucatriz. Uma Fucatriz. A Fucatriz tem mais dois turnos para recrutar. Aí depois eu recruta o Preyton. Tem que ficar três turnos parados que vai ser complicado. Até dois já vai ser complicado. Perco muito time. Deixa eu fazer o ritual primeiro. Depois eu paro para recrutar por tanto tempo assim. Vamos recrutar um Preyton. Que é um turno só mesmo. E a gente pega... Para tapar o outro buraco. Mais uma Cria do Caos. Melhor. Esse arco aqui não precisa nem falar o que vai acontecer com ele. Vai virar saudade. 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 Vai virar. Vai virar saudade. É isso. Vai virar saudade. Vai virar deprimison. Não é isso. Vai virar saudade. Pode virar saudade. Vai virar saudade. os tambores de peles esfoladas, os gritos fanáticos e estridentes dos xamãs ululantes O próximo turno para o Anti-Otaco Gizorel, que sou forte, tanto faz O importante é só não ficar na mão deles Mas acho que esse cara não vai sair daqui porque senão ele vai perder a cidade para o Henrique Minha guarnição está bem fraquinha Eu vou tirar essa construção aqui, eu acho Porque eu trocar por uma dessas aqui que dá mais guarnição O próximo turno, a Sangrenta vai estar com a gente, então Vai valer a pena Achei só aquela Pale Sisters ali que eu não vou devastar porque eu vou ter que dar muita volta para chegar lá F1 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 Esse grito do necromancer é muito bom Qual o objetivo dessa campanha é você fazer destruição suficiente para encher aquela barra lá em cima Aquela barra azul, depois disso libera a batalha final Tá, aqui a gente vai pegar... Propensão à selvageria, para a gente ganhar bônus de combate para a infantaria Os fortes sobrevivem, os agimentos e batalhões dos civilizados não são páreo para a força da manada Esmaguem as fileiras e profanem as bandeiras Tá... Agora vamos colocar o que? Armadura perfeitaria, uma boa Tá na hora de a gente testar as nossas novas aberrações no campo de batalha, Margar Nem precisando de lutar, porque só tem esqueletos Deixa pra gente testar em outro lugar vai Vejando a qual com essa se foi Não tem objetivo seu? Acho que não mano Talvez destruia até o Loren, que acho que não é obrigatório Ah não, pera aí, tem que destruir sim Ah, tem que destruir o Império Os meus objetivos, por quê? Por que de eu ter como liberar as conquistas para o terceiro jogo dos Homensfera? Eu vou ter que fazer isso aqui de qualquer jeito para ganhar a conquista, então Esse vai ser o objetivo por enquanto Aí depois se der tempo eu adiciono algum objetivo extra, vamos ver É... Coloca aqui... Pegar o apeletal heróico Estão em 72 já de bônus em Será que a gente matou muitos? Não. Não tem bastante Um, um, um. Um, um inimigo Um, um, um. Um, um inimigo Um, um, um Um, um... Um, um. Um, um, um. Um, um, um. Eu não sei se você não ganhou É, os gores rufos aqui Pensei no seu ataque ser humano aqui Olhei o exército deles, já terminei de pensar, vamos para cima Império, estão em guerra O mendiglis de Kislev não quis participar não Tá, eu vou ter que lutar porque ele quer tirar 3 fantarias minhas Pelo menos você não pegou para jogar Warhammer 1 na fase que os heróis inimigos podiam assassinar seus heróis e senhores de exército permanentemente E a máquina spamava heróis, então vinha 10 heróis tentando assassinar seus senhores em 1 turno Nessa fase você não pegou Nessa fase você não pegou Pensem 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí Breno, bom dia, tudo bem? A CIDADE NO BRASIL Sim, só você Depende, dá um exemplo aí Que te incomoda Se você falou isso olhando o meu exército Você tá reclamando provavelmente das unidades de Tzint aqui Só que faz todo sentido Os homens saíram poder recrutar Tzangors Tzangors, Pestigores Cornigors, Slangors Todos marcados Todos marcados Mas fica massa, você tem aliança com anões, aí você monta um exército híbrido com a artilharia deles, você monta um exército com as artilharia de Katai, tá jogando de caos, pega a artilharia dos anões do caos, tem coisa que combine Só depende de você, não fica estranho, diferente de você, sei lá, jogando de império e recrutando guerreiros do caos para o exército, aí fica estranho mesmo Ah, lógico que não pega o buff né, não faz nem sentido se pegasse também Como se fosse um empréstimo Se for a mesma facção pega, eu acho Porque está no seu exército, a unidade bate o nome certinho Nunca testei, para ser sincero Olha a pedra Puta que pariu, errou feio e rude As unidades Ashing tem Flank Devastador? Eu acho que não, mas tem uma facção de esquema de mod que tem, que eu me lembre Que é baseado no clã Ashing também Que é baseado no clã Ashing também Que aqui Darragil Go Que isso Império, já desistiu Estamos Win Sul só brincando Correu de cancer ali A coisa que eu queria muito que os homisferas tivessem de animação é eles devorando o inimigo Porque os caras só comem tudo e não tem uma animação deles mordendo alguém Daqui eu vou devastar pra ganhar reposição Acho que depois de toda essa devassação que a gente fez, tá bom por aqui Só faltou esse forte aqui na verdade, eu vou esperar pra devorar o forte também Ah então, eu não achei onde recrutar, ah achei, vai estar aqui, é a construção do gorgo, eu tava cego Estava cego Mas agora eu estou enxergando, vai pro level 4 isso daqui Aqui pode colocar o sol púrpura, ficar no level 3 Morgor Acho que agora você pode ficar de boa recrutando hein Morgor, porque eu vou fazer um ritual assim que eu devastar a próxima cidade ali Então você vai ficar um tempo livre Aí pode pegar o seu dragão sapo Pode pegar o seu cocatriz Os outros bichos eu dependo pra saber como é que eles são, pra ver se vale a pena pegar ou não Queria pegar umas crias do caos marcada também Que eu não tenho Aquilo é um vampiro ou o que? Isso aqui? Não Tá mais pra um lobisomem Segura o dinheiro aí, vou gastar agora não A gente vai avançar muito nesse ritual, viu Muito mesmo Se eu aumentar a capacidade de herói, eu vou pegar a guerra goris Que eu vou botar nas verdes aqui depois Adicionar um mod que deixa os BM recrutarem minotauros de Khorne? Não só os de Khorne Os de Slanesh, os de Tzint, os de Nurgul Tenho todos Todos os Pestigores, Khorne, Khorne, Slangor, Tizangor, Khorne Bulls Slambus, Tizambus, Pestibulls Tenho tudo É perto de Plague Bulls A única coisa que está faltando aqui Infelizmente da coletânea que eu coloquei não está funcionando É o mod que deixa você recrutar Como senhor de exército O xamã Pestigor e o xamã Tizangor, que não está funcionando Eu mandei mensagem para o autor do mod, ele não respondeu Não atualizou o mod Não respondeu o comentário dentro da página do mod Então, esse é o único que não está pegando Infelizmente O xamã Pestigor e o xamã O xamã Pestigor e o xamã Manto selvagem Manto selvagem Manto selvagem Manto selvagem Manto selvagem Vou fazer as ações de herói aqui no que eu preciso liberar a tecnologia Que é essa daqui, que aí os heróis vão ganhar, na verdade tem que deixar 4 heróis no exército Pra ganhar guardião, mas tem outra aqui, que é essa aqui Que é realizar 5 ações hostis com o herói bem sucedida Também é boa Bom, se eu atacar eles ali agora, os orcs vão me atacar depois, então segura a emoção Pode botar nível 3 se cresceu, falta 2 run pra terminar de recrutar os carinhas que eu quero Aí finalmente a gente pode sair pra fazer alguma coisa Sei que demorou, mas vai valer a pena Brione foi confederada Ataque forte E agora tudo isso aqui virou história Temos um total de 84 pontos Observem a régua pra ver onde vamos parar aí em cima Vamos ver o ritual, pimba Esse avançou, hein Isso que eu só tinha um ritual no momento, né? Podia ter vários simultâneos Mas o exército só recrutando O próximo vai ser mais sinistro Só precisa achar uma localização boa Viu que eu vou lançar o Slaughter Brute na nova DLC de Corne? Vi E todos os heróis lá e o Senhor também já tem por mod Essa infantaria tá bem podre em... Morgor Na verdade pra que você precisa de infantaria? Você só precisa de cria do caos Cada cria do caos Cada cria do caos cria uma nova cria do caos Vamos aqui pra buffar a nossa armadura de novo da infantaria A chance de bloquear projete E agora aumenta a capacidade de exército, né? Deixa eu ver Eu tenho dois exércitos em cima Pra brigar com o Império E aqui embaixo Possivelmente eu poderia mandar um pra cá Que eu falei que ia fazer exército de Pestigores, né? Que tem aqui Eu tinha feito acho que Pestigores também aqui, não foi? Sertosa? Exato Deixa eu ver quem vai ser o próximo Felizardo Que vai participar dessa festa de matança aqui dos Homens Fera Se não eu vou inventar um nome Deixa eu ver Cadê a lista? Lista, lista Só tem nome de herói Deixa eu nomear então os heróis que eu tenho aqui Vaca Estrela E Jason O Sangrento Beleza Vou pegar o touro da perdição Só que esse vai ser De armas grandes Pode ser o primeiro ali mesmo Esse aqui vai ser Já que temos o Bowles E temos o Dantena Agora precisamos do Plababor Mursal Pronto E aqui eu não tenho nome Opa, mandaram nome Ainda bem O meu ficou horrível Rasgethir O Sanguinário Senhor Beastgore Não tenho o Senhor Beastgore Mas vai ser esse Minotaur aqui Pode ser? Ok Onde que eu vou fazer meu próximo Pedra do Rebanho Eu poderia fazer aqui Pegava Laionese Corrone A cidade aqui de cima Depois provavelmente A próxima Marienburgo Marienburgo que tem Pedra do Rebanho Exclusiva Aparentemente Só o Porto Que é diferenciado Mas Altdorf Eu tenho certeza Que tem uma Pedra do Rebanho Única Eu posso fazer Até quatro Pedras Do Rebanho Agora pra gente Coloquei o nome do Arthur Ele mandou primeiro O próximo eu ponho o seu Eu acho que agora Eu vou ter que liberar Mais um exército Juntando Temor Juntando 1.500 Aí depois eu monto o seu O Silvio Eu vou montar Com exércitos De Slanesh Fechou? Porque eu preciso Gastar meus Slangors E aí eu vou ter Um exército De cada Deus Aqui só trabalhamos Com exército Temático Vocês me conhecem Pior que eu acho que Eu tenho que botar Alguém pra vir Devastar essa cidade Aqui atrás Se não a Fala Feiticeira Vai encher o meu saco E se perder uma Pedra do Rebanho Você já desestabiliza Toda a sua construção Aqui Você já desestabila Mas bem E aí Amém. Armamentos de Dracwald. O Dracwald contém muito mais do que apenas uma esfera, armadura mais 5 para as nossas infantarias e mais 5% de chance de bloqueio para os projéteis para elas. Morgur. Está no último turno para o Dracarão Sapo aí, né? Beleza, espera. Aqui, vamos começar a festinha. Caraca, eu matei a fome, mano. Ó, matei a fome. Isso que é coisa ruim mesmo. Aqui, vamos colocar resistência feitiço. Se você recrutei, eu só esqueci de deixar recrutando as novidades, né? Aí eu fui genial. Se você não consigo marcar com Nergol. Acho que só o senhor normal do touro que dá porque eu vou ter mod, né? Daria para pegar a Maremburgo. Já fiz uma perda do rebanho nela. Aí em Maremburgo pegaria as cidades aqui em volta, né? Ah, tem a Palharia também eles. Só que o Império está ganhando quase nada de dinheiro ali também. Só que com o Runei também tem uma cidade importante ali, né? Eu ganhei bônus de vestida para toda facção no level 5. Só que aí o Leonese fica de fora. E é sempre um problema deixar as cidades de fora, perto do rebanho. É, vamos para o Runei primeiro, vai. Vocês vão tentar aí fazer as ações. Nossa, mais um fracasso crítico. Boa, garoto. Ataque corpo a corpo mais 1% por nível de experiência para todas as fontarias? É bom, hein? O Borgo acho que eu vou mandar ele direto para o Altdorf, velho. Foda-se. Ataque corpo está com pouca guarnição, porque eu tirei a construção, né? Vou construir aqui primeiro, porque aqui não tem exército. Não há problema. Nós vamos! Provavelmente, nós podemos ir. Se inscreva no canal. Pega o canal do canal. Então vamos Hiságeno. Aí você vai. Vamos lá. Pega o canal da Time. Vamos lá. Amém. Opa! Não fui eu que devastei aquele pago ali. Tem alguém me atrapalhando. Tem alguém se metendo nos meus negócios. Se eles devastarem eu perco o ponto, velho. Eles aqui estão indo pra cidade lá de baixo. De Brione. Você deu toda essa volta, amigo. Eu vou te alcançar de qualquer jeito. Só passar aqui, ó. Como você é burro! clients… Amém. Amém Chaga do Mundo Tais como lobos em pele de cordeiros Homensferas preitam toda a civilização Desde o início dos tempos Força da arma mais 10% A lutar contra canões, elfos nobres, elfa da floresta Elfos negros e humanos, todos exércitos Ok, já emenda nessa daqui também Morgor terminou seu recrutamento Aqui você Pegue esse ogro aqui Cara emboscada, pena por você Também cara emboscada? Que coisa hein E alcança o acampamento ainda? Ih, rapaz Vem comigo, vem contigo E eu nem tava com tanta expectativa De pegar ponta nessa pedra do rebanho Muito obrigado Vou mostrar que eu estava errado o jogo Vitória contra os ogros Essa pessoa utilizando estratégias e táticas com maestria Eliminou os ogros grosseiros e tontos do tabuleiro Pelo menos de forma temporária Conquistou vitórias sobre os reinos ogreiros várias vezes Pedra-se mais 5 Outra contra os reinos ogreiros Exército do Senhor Ah, esse aqui aumenta a capacidade de recrutamento da horda O problema é que não é muito boa a guarnição Pra deixar isso aqui Vamos aumentar a capacidade dos prestigores Cris, no caldo de nervo tem bastante Dá pra pegar Você, amiguinho Eu tenho um trabalho pra você E devastar Aquela região vizinha De Brione Depois eu mando você pra outro lugar Por que eu estou ganhando 27 Que não tem nada aqui Você pode ficar com o Cygor Não tem nada aqui Tudo isso aqui Tudo isso aqui Toma o C body Tudo isso Tudo isso Tudo isso Tudo isso Tudo isso Excedente populacional em Chileia Se o Belegar vir para cá eu vou ter um problema Calma, ela agora está viva ainda Nunca critiquei Só não está fazendo nada, mas está viva É muito bom ver o rastro de destruição que você fica no mapa depois Muito satisfatório quando você está jogando com facções igual a uma esfera Nagashi está em guerra com Malagor aparentemente Banquete nos homens Se deleitando até ficar bíbaro na carne dos seus inimigos Eles começam a desejar mais Atacar Corpacor mais 1% por nível de experiência para todas as infantarias melee Ó o bicho de campanha Esse aqui Devastar 80 povoados, ocupar os spoilados Destruir Império, destruir Breton, destruir Midland, Nordland E devastar o cavalo dos tempos E devastar o cavalo dos tempos O que eu ganho aqui? Atacar corpo a corpo, lutar contra o Império E nível de orar recrutado mais 5 para chamar azululantes Tá bom Tá bom Pra onde você foi, Belegar? Belegar tem Aircourzeig também Tá Tá bem fraco, só tem uma cidade Se eu conseguir uma pedra do rebanho e Caracchiazer Pega tudo aqui, menos o cavalo dos tempos Essa aqui também é boa, hein Vou ter que fazer uma no cavalo dos tempos depois Vamos pra mais uma pedra do rebanho aqui depois Deu a todos os elfos do velho mundo Não prometo nada Mas cair na área é pênalti Vou ter uma chance de buscar os exércitos, pode ser Vamos lá atacar a Corrone Pra fazer mais uma pedra do rebanho Bom Como esperado na cidade da Bretonha, né A cidade é gigantesca pra gente atacar Mas não tem problema, isso nunca impediu ninguém Eu vou atacar, deixa eu ver Eu vou tomar tiro de muitas torres de qualquer jeito, né Então a escolha mais óbvia seria aqui mesmo O restante vai fundo do portão O restante vai fundo do portão Vamos começar assim, a pedra do rebanho tem que valer a pena Se não, qual que é a graça de eu me matar pegando essa cidade aqui Tô tirando vaca na gente Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal. Não sei se não consigo colocar a escada aí, mas se colocar a escada já me ajuda. Se inscreva no canal. 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 Legenda por Sônia Ruberti